Fala aí, aqui é o Felipe Andreoli e hoje eu vou começar uma série de três aulas gratuitas onde eu vou passar pra você algumas dicas com relação à técnica. Então nessas aulas a gente vai falar sobre mão direita, mão esquerda e sobre conceitos básicos de técnicas como slap, tapping e pisicato. Então, vem comigo. Nessa primeira aula eu quero falar sobre a técnica mais básica do contrabaixo, que é o pisicato. O que é o pisicato? O pisicato nada mais é do que percutir, tocar as cordas do baixo usando os dedos. Existe uma variedade de maneiras de você tocar o pisicato. Tem a mais tradicional, onde nós usamos dois dedos, dessa forma. Tem o pisicato de três dedos. Tem gente que toca com o dedão. Tem gente que toca usando esses três dedos. Então tem uma porção de técnicas. Hoje eu vou abordar a técnica mais básica de todas, que é essa aqui, usando dois dedos, que é o indicador e o médio. E vou mostrar pra vocês como é possível tirar uma porção de sons diferentes sem precisar mexer na equalização ou na regulagem nem do instrumento nem do amplificador. Então pra começar, eu vou mostrar agora bem basicamente como funciona o pisicato. O que a gente quer é alternar o dedo indicador e o médio sempre que possível. Então eu vou tocar aqui a corda lá solta, certo? E vou mostrar dois tipos principais de pisicato que eu observo por aí. O primeiro deles, e o mais usado, é onde você puxa as cordas do baixo pra cima, dessa maneira aqui. Então, olha só como o meu dedo faz um movimento em direção ao meu dedão. Ele faz isso aqui. Essa é uma maneira de tocar. E a outra maneira é quando o seu dedo se move em direção ao corpo do instrumento. Então, em vez de você puxar a corda pra cima, você vai normalmente bater na corda com o dedo em direção ao corpo do instrumento. Então perceba como já aí a gente consegue duas sonoridades bem diferentes. Em uma a gente tem um som mais suave, com menos ataque e mais redondo. E no outro a gente consegue um som com mais ataque, com mais brilho, certo? E com mais esse som de dedo, que eu particularmente gosto bastante. Além dessas duas maneiras de tocar, tem também a possibilidade da gente variar a região do instrumento onde a gente toca. E isso, por si só, já vai trazer uma diferença de sonoridade. Então, usando a primeira maneira de tocar, ou seja, puxando as cordas pra cima, eu vou tocar em várias regiões aqui do baixo, mais perto da ponte, depois vou andando mais perto do braço, e perceba a diferença de sonoridade. Música Música Então, sem variar a técnica, já existe aí uma diferença de sonoridade. Você pode reparar que quando eu venho aqui mais perto do braço, ou até em cima do braço, o som é mais redondo, com menos ataque. Quando eu estou tocando mais perto da ponte, esse som é mais definido, mais médio, com mais ataque. E por que isso acontece? Porque a corda não tem a tensão igual por toda a extensão do instrumento. A tensão perto da ponte e perto do capotraste, ou seja, perto aqui de onde as cordas passam pelo rastilho do instrumento, ela é mais tensa. E mais pro meio da corda, ela é mais mole. Por isso essa diferença de sonoridade, porque a tensão da corda é diferente. Então você pode reparar que baixistas de jazz, por exemplo, gostam muito de tocar aqui em cima do braço. Música Então aqui a gente tem esse som mais redondo, com menos ataque. Olha a diferença se eu tocar perto da ponte agora. Música É um som bem mais definido, com menos grave, com mais médio e com mais brilho, certo? E eu não mexi em nada na regulagem do instrumento. Além da possibilidade de você tocar em regiões diferentes do braço, você pode misturar as diferentes maneiras de tocar com a mão direita. Então tem também a maneira que eu mostrei anteriormente, que é a maneira de você bater nas cordas, né? Música Já é um som completamente diferente. E aí outros recursos que a gente pode usar também. Eu posso usar o dedão pra tocar, e a palma da minha mão eu vou colocar ela apoiada aqui na ponte, bem perto dos carrinhos aqui, dos saddles da ponte, certo? Pra abafar essas cordas. E a sonoridade fica assim, ó. Música Então, abafando as cordas, eu consigo um som mais próximo de um baixo acústico, né? Uma coisa desse tipo. E ainda poderia tocar de uma outra maneira, usando o dedão e esses três dedos, o dedo indicador, médio e anelar, como se fosse violão, como se eu estivesse tocando violão. Música E já é uma terceira, quarta sonoridade diferente, sem mexer na regulagem do instrumento, e sem fazer qualquer tipo de regulagem com pedais, amplificadores, nem nada. É somente a sonoridade do instrumento em si sendo explorada de diversas maneiras pela variação da técnica. E aí é claro que a gente pode pirar e usar outras técnicas, como slap, tapping e etc, etc, etc. Cada uma com uma sonoridade diferente, né? Então, a primeira coisa que o baixista faz, meio que inconscientemente, quando ele começa a estudar mais o seu instrumento, é buscar uma sonoridade, que vai ter muito a ver com as pessoas, com os baixistas que ele ouviu, que influenciaram ele, com que tipo de sonoridade, com que estilo ele vai tocar, e ele vai achar a sua maneira de tocar. Isso tem a ver não só com a sonoridade que ele quer atingir, mas também até com aspectos físicos desse cara. Se ele tem a mão maior, se ele tem a mão menor, se ele vai usar o baixo mais em cima, se ele vai usar o baixo mais embaixo, tudo isso vai influenciar a técnica. E não existe técnica certa ou técnica errada. E hoje em dia a gente tem baixistas incríveis tocando com todas essas técnicas. O que vai ser importante em qualquer técnica que você escolha? Usar de consistência. Buscar a consistência para que você tenha resultados que você consegue repetir com consistência. O que eu chamo de consistência? Ter um timbre consistente, um tempo consistente, uma limpeza consistente. Ou seja, que toda vez que você pegar no instrumento, não importa o que você vai tocar, seja um solo, uma base, um groove, qualquer coisa que seja, que você toque sempre limpo, com a pegada boa, com a dinâmica certa para aquela parte, e que você tenha um bom timing. O timing, o tempo, é uma das maiores diferenças entre um baixista realmente bom para um baixista legal, um baixista ok. Os baixistas que mais trabalham no mundo muitas vezes não são aqueles que têm uma técnica extremamente virtuosa e apurada, mas sempre são os caras que têm um timing, um tempo perfeito ou quase perfeito, e que entregam consistência. São pessoas que os produtores e compositores sabem que vão chegar numa gravação ou numa situação ao vivo e vão sempre ter um som bom, tocar no tempo, tocar na dinâmica certa. O que é dinâmica? É você tocar na intensidade que a música pede. Então, muito dessas sonoridades que eu explorei aqui são formas de me ajudar a atingir uma dinâmica diferente. Então, por exemplo, quando eu toco com a técnica que eu toco normalmente no angra, vamos dizer, que é a técnica de bater mais nas cordas, com os dedos mais em direção ao corpo, é muito difícil eu fazer isso com uma dinâmica baixa e ter um bom resultado. Então, para tocar esse groove que eu estava fazendo antes, perceba o que é melhor, na sua opinião. Se é fazer dessa maneira, que é a minha maneira usual de tocar, ou se seria melhor fazer com uma dinâmica mais apropriada para esse groove. Ou ainda, usando o abafamento aqui, ó. Então, isso aí são ferramentas que você vai explorar para atingir a sonoridade certa para aquela música, para aquele trabalho que você está fazendo. E se você toca em bandas de cover, por exemplo, você vai ter a oportunidade, com um repertório bem variado, de usar várias dessas técnicas. E não ser um baixista monocromático, um cara que só toca com um som, só toca de um jeito. Você vai poder explorar as diferentes possibilidades para poder mostrar que em cada música e que em cada situação você está preparado para soar da maneira como essa música pede. E é isso aí, galera. Essa foi a primeira dica. Fique ligado para o próximo vídeo e a gente se vê por aí. Fique ligado para o próximo vídeo.